Oi Geraldo, muito obrigado por ter me convidado a gravar esse vídeo. O Silvio Santos teve uma influência tão grande na vida e na carreira do meu pai. Na verdade, tudo que o meu pai conquistou começou com o Silvio Santos. E ele ficava muito emocionado de falar do Silvio sempre. Ele foi muito importante pra ele. Era difícil ver o meu pai ficar inspirado por outras pessoas, ele era muito independente. Mas o quanto ele era inspirado pelo Silvio é incrível. Uma vez eu lembro que meu pai recebeu ele aqui em casa pra um almoço e também pra entregar um presente, que foi uma estátua. E eu lembro do meu pai, ansioso e super emocionado de poder receber o seu ídolo aqui. A minha avó, mãe do meu pai, pra ela o Silvio também foi um ídolo. Ela sempre, sempre o admirou, sempre o assistia na televisão. E o Silvio deu muitas oportunidades pro meu pai, né? Ele até chegou a dizer que meu pai poderia ser o seu sucessor nos domingos. E isso é muito importante pra mim e pra toda a nossa família. E a nossa família é eternamente grata por todas as oportunidades que o Silvio deu ao meu pai. Eles foram uma dupla magnífica na televisão brasileira. Meu pai se inspirava tanto no Silvio, que ele começou a ser apresentador baseado no estilo que o Silvio tinha como comunicador. Esse estilo de conversar com o auditório, ter a participação do auditório nos programas. Essa alegria toda que os dois traziam pro público brasileiro. Só depois que ele ganhou seu próprio estilo. Mas ele seguia muitos passos do Silvio, não só como um comunicador, mas também como um homem de caráter. E o Silvio via além do talento do meu pai como um comunicador. Ele via o bom caráter que o meu pai tinha. E isso é muito lindo. O Silvio ia fazer muita falta, não só como esse grande comunicador, que trazia pura alegria pras pessoas que os assistiam. Mas também como esse homem de bom caráter, que ajudava as pessoas, dava oportunidades pras pessoas. O seu legado foi lindo e ele jamais será esquecido. Obrigado. 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 Obrigado.